Cary Solto Eu li no ano passado Acho que Uns meses depois de ter lançado Eu fiz uma review Bem grande lá no Goodreads Sobre ele Bem grande, mas enfim E eu tive um pouco de Não sei se foi quebra Foi quebra de expectativa junto com Esperava talvez um pouco mais da história Sabe Eu não Continua sendo uma história muito boa A tela Joaquins Vídeo é muito boa Mas eu tive muita dificuldade Em lidar com a Cary Solto Num todo, porque apesar de ser uma Protagonista bem construída Eu achei que a construção dela Parou de ter um desenvolvimento No meio do livro, sabe Fiquei um pouco incomodada com isso Eu tive um pouco de receio Num todo com o livro também Eu queria mais tempo Da Nick Chan Teve pouca coisa dela Eu gostei A maioria das pessoas critica Porque fala que fala muito de tênis Que ela foi Ela fica falando muito o tempo inteiro Sobre campeonato de tênis Eu sei o que E tipo, gente É a história Não tem como Eu adorei Porque deu pra ver que ela pesquisou Tão bem Só que assim O que eu mais gosto Na Taylor Jenkins Vídeo Sempre foi a originalidade dela Em fazer coisas Que Mesmo que já tenham acontecido Porque claramente Por exemplo Em Daisy Jones Ela se inspirou No Na construção do álbum Rumors De Fleetwood Mac Em Evelyn Hugo Ela se inspirou Na Elizabeth Taylor Também Que casou uma caralhada de vezes Mas Ela pegava essas histórias E ela conseguia criar Uma história original em cima Por mais que fosse Uma história já contada Já conhecida e tal Sabe? Que a pessoa Percebesse a referência Só que em Carrie Souto Pareceu que eu estava lendo Em certa Em certa parte assim Parecia que eu estava lendo A biografia da Serena Williams Sabe? Parecia muito Uma biografia da Serena Williams Então tipo Eu não consegui Achar aquela mesma Originalidade que eu achei Nos outros dela Porque eu acompanhei Muito tempo Da Da carreira Da Serena Williams Então eu sabia De várias referências Que ela tinha feito Em Carrie Souto Pra Serena Williams também Só que daí Ficou só nisso Por muito tempo Negócio com o pai Aí colocou aquele Homem chato lá Em muito tempo De tela pra ele Sabe? Só pra ficar Preenchendo ali Pra ser um filler Ai Não sei Eu tive problemas Com várias coisas do livro Apesar de ter gostado Eu gostei dele Eu recomendo Porém Não fico calada Também Sobre o que eu não gostei É tipo O desenvolvimento Da Carrie Demorou tanto E tipo Eu entendia Absolutamente Todas as questões dela Tudo que ela Tava lidando As coisas que ela Precisava Enfrentar E etc E mesmo assim Ela parecia Só uma criança Mimada Em alguns momentos Só que não queria Crescer de jeito nenhum Sabe? Eu tenho Muita dificuldade De ler Livro assim Sabe? História assim Porque Ela não vai deixar De ser uma mulher Foda E muito forte Se ela Não é nem ceder Se ela só perceber Os próprios erros Também Tá ligado? Eu tive muita dificuldade Nessa parte Da personalidade dela Nossa senhora É muita mesmo Sabe? Porque tem uma diferença Entre você Saber do que você vale O que você é capaz E tal E você só achar Que você é maior E melhor que qualquer pessoa Entendeu? É uma linha tênue Entre a prepotência E o desenvolvimento Mas enfim Eu ficava à beira De ir de rainha De Elizabeth De tanta raiva Em alguns momentos Um sentimento Um filme sério Desconforto Ah, eu acho que Tudo e todas as coisas Ao mesmo tempo Eu acho que eu vou indicar Esse filme pra sempre, gente Juro pra vocês Eu vou indicar Esse filme pra sempre Porque ele é muito bom Foi o melhor filme Que eu vi no ano passado E... Ai, ele é muito bom Ele é muito, muito, muito bom Recomendo Se você não viu ainda Veja Que é sério Ele é foda Não gostei Da Karen Maliku Devo ler o livro solo dela? Maliku renasce, né? Tem no Google Filmes Ô, Duda Eu aluguei no YouTube Sim, você deve ler O solo dela Eu já gostei, na verdade Dela em Maliku renasce Mas... É... Leia o livro solo dela Principalmente se você não gostou Acho que é principalmente pra você Vi que você gostou Do livro Tudo é Rio Tem algum ponto negativo Da leitura Eu ter demorado muito pra ler Nossa, eu amei Tudo é Rio Amei E amei Véspera também Terminei Mas eu não tô com capacidade De falar dele ainda Eu vou falar dele Nas melhores leituras do ano Porque... Sem condições The Last of Us Vai sair inteira Ou por episódio Eu acho que é por episódio, né? Eu acho que é por episódio A Vinícius que tá maluca Nessa série Esperando essa série Matheus também Eu vou ver também Essa série Eu acho Eu amei Vandinha Amei Amei A quarta-feira Menina Amei pra caralho Achei muito bom Geralmente eu não gosto De séries Sei lá Que tem sobrenatural E etc, etc Mas fazia tanto tempo Que eu não vi Que eu não vi algo Da Família Adams Mas enfim Eu amei Você vê Hunters Se for aquela Da Amazon Prime Com o Al Patino Eu assisti a primeira temporada Ela começou perfeita E terminou muito ruim Da Janet Ortega Eu vi um filme dela Esses dias também Que chama The Fallout A Vida Depois Que é Ele tem uma premissa boa Mas assim Ele é tão jovem Em alguns momentos Que eu só vi E pensei assim Meu Deus Que dificuldade Que eu tô tendo Pra terminar Mas ele Ele é ok Assim Lá no meu Letterboxd Eu sempre Coloco tudo Que eu assisto E etc Vamos lá Pros conselhos A Fer botou Bem, hoje é meu aniversário Me diga o que fazer Com 24 anim Animinhos Olha Fer O que eu faço No meu aniversário Geralmente é me isolar Porque é meu jeitão Eu não gosto de atenção Então No meu aniversário Eu evito Sair Fazer coisa e tal Onde eu seja Centro Das atenções Não gosto É meu jeitinho Mas eu Pediria Alguma coisa Pra comer Pra beber E ficaria bem bonita Vendo série Ou lendo Na minha casa Sei lá Fazendo o que eu gosto Passaria o tempo Fazendo uma boa Do minha skin care Tá bom meninas Um vinhozinho E jogando Eu gosto de fazer Eu gosto de jogar Gosto de ler Gosto de ver Séries e filmes É isso É você tem que se cuidar E lembrar que o aniversário É seu Sabe Se a pessoa Fica te enchendo o saco Tipo Ai não vai fazer nada Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Você só fala assim Caralho É você Que tá fazendo aniversário Latrina maltratada Da Bel Cara Viro com esse Arroba Realmente Eu não tô dormindo Bem nesses dias Eu acho que eu tô Precisando dormir Com uma facada Da Bel Na costela Hehehe Chama E tem cavar essa noite E mandou isso Mandou 100 bits Pra mandar isso Liz Obrigada pelos 85 bits Belzinha tá ansiosa Pra série da Daisy Cara Ansiosa Não define Não define o que eu estou Não define Tá Eu vou perder tudo Eu vou passar mal A gente vai ver isso Aqui Todo mundo junto Então eu vou assim Ai Eu vou morrer Tá Eu vou morrer Acho que eu vou ver The Last of Us Tô pensando ainda Tô cogitando Mas eu não vou ver Na estreia Porque eu não Gente Eu tenho pavor Eu vou ver Quando já tiver Uns 3 episódios Assim Um negocinho A minha Eu tô igual minha mãe Gente Que a minha mãe Quando eu apresentei Pra ela O Netflix Ou não né A Netflix Ela quase morreu Porque ela simplesmente Falou assim Ai Porque eu tô vendo Uma série lá E não tem mais episódio Então eu falei Mãe Tu terminou a temporada Era Orange is the New Black Aí eu fui ver Ela tinha terminado 3 temporadas De Orange is the New Black 3 Temporadas Eu falei Mãe Tu viu 3 temporadas De Orange is the New Black Que é uma semana Que é isso Ai ela falou Ai Mas eu não gosto Dessas séries Que não tem Final Que tem que esperar Pra ver o resto Eu falei Mãe Mãe Pai Mãe Terminei de ler Uma vida pequena No final de dezembro E não consigo ler mais nada Indica um livro Pra acabar a ressaca literária PLM Terapia Vai acabar a tua ressaca literária Tá Depois de uma vida pequena Só essa Vai acabar a tua ressaca Ansiolítico Não Mas agora é sério Cara Leia algo leve Leia tipo assim Uma farofona Eu li Como é que é o nome Daquela farofona Que eu li agora Cara Ele é um livro Tão esquecível Mas eu gostei Eu não sei explicar Mas é que tipo assim Ele foi bom Pro momento que eu li O leitura Não Leitura de verão É o que eu vou ler É o As pessoas People we meet on vacation Esqueci como que é o De férias com você Leia de férias com você Uma farofona Friends to lovers P-p-p-p-p-p-p Legalzinha Eu não sou Eu não gosto muito Do friends to lovers Tá Você tá bem Tá sendo bem sincera Contigo De férias com o ex Pode ser também Mas É Esse daqui Eu até gostei Tipo Tiveram umas ressalvas Umas besteiradas Assim Umas coisas boas Eu dei três estrelas e meia Mas me distraiu Era o que eu precisava ler no momento Tamo junto Emily Henry Emily Henry Ou Emily Henry Ou Henry Pode ser Henry também Eu não sei se eu prefiro Enemies to lovers Um todo Eu prefiro Ai People to people Eu não sei explicar Porque tipo Eu acho essas fórmulas boas Sabe Quando bem construídas Mas eu acho que eu gosto Mais da pessoa só Eu gosto do Strangers to Normal Normal people É Se liga Fica ligada Inclusive é engraçada né É a vida É engraçada essa vida Porque normal people Quando eu li Eu li aqui em live Eu li com vocês E Eu tive Muitos problemas Durante a leitura E eu falei Meu Deus Essa gente não vai numa terapia Essa gente não se conversa Que absurdo Que não sei o que Se liga Fica ligada E eu terminei de ler E eu penso Constantemente na história Eu penso Constantemente na história De normal people É muito doido E assim Que loucura Eu até aumentei nota depois Eu acho que foi o primeiro livro Que depois de eu ler Eu pensei tanto A ponto de Tipo Aumentar a nota que eu dei Sabe Porque Eu lembro sempre Eu não sei se foi A ênfase que a série Deu também na história Porque a série é muito boa A série é muito boa Muito, muito, muito boa É muito fiel ao livro E Ai Não sei Me dá até um negócio De lembrar de normal people Tô lendo o retrato de Dorian Gray Tô ficando maluca com esses gays Eu gosto muito Eu tenho tatuada Uma parte de Travou a live? Ou travou só pra jiba? Pra jibinha Foi só pra jiba Eu tenho tatuada Uma parte de Dorian Gray Aqui ó meninas She lives the poetry That she cannot write Eu tenho tatuada isso É uma É uma Frase de Dorian Gray Só que a frase mesmo é He lives the poetry That he cannot write É desse livro É porque Tem toda uma história A tatuagem Esse livro Quem me deu foi meu vô E ai Eu li a edição dele Ai tinha anotações dele Então me lembrava muito ele E eu fiz essa tatuagem Tem o que? Quase 10 anos Ai E lembra ele É isso E eu também gosto da frase né Vamos lá ó Pessoas pediram conselhos Eu posso até aconselhar Mas o chat vai ajudar Vamos lá Oi bela e chat A Jenna Styles Mandou Quase a irmã do Harry Tá Tô terminando minha graduação Como professora E surgiu uma super oportunidade De emprego Mas tô morrendo de medo De aceitar Por causa do clássico Não tenho experiência E me acho uma farsa Parece só de ter recebido a proposta Como lidar Engraçado Jenna Porque tu nunca vai ter experiência Se tu não aceitar né Eu sei como é isso De se sentir farsa e etc Mas você não pode deixar essas emoções Martelarem mais o seu cérebro Do que a sua vontade de ter experiência Na área Pelo amor de Deus E tem cabaré Essa noite Acabou Vamos pra próxima Ai Ai que saco Ai mano Que onjo E tem cabaré Essa noite Tô pensando em me assumir Pro meu pai Mas não tenho certeza Da reação dele Vou me assumir Pro meu irmão primeiro Porque a namorada dele é bi Então E tenho dúvidas Tenho dúvidas Ah Tenho dúvidas Que ele é meio bichinha também Então Então acho que ele pode me ajudar Corro o risco De ser expulsa de casa Ou continuo sendo baitola No armário mesmo Ai Eu sou uma pessoa muito merda Pra dar esse conselho Essa é a realidade Mas assim Eu não aconselho você A se assumir Se você corre Tipo Se a sua casa Vai se tornar um ambiente Violento Ou mais violento Pra você Entendeu Então eu não Eu não acho que você Tem que se assumir Tem que sair do armário E etc Por pressão de ninguém A menos que você queira E que você ache Que isso é o certo Mesmo a se fazer Você pensa Ah não Não vai me colocar Numa situação de Muita vulnerabilidade Ou você consegue se manter Sozinho também Também tem isso Mas Real Tipo Real mesmo Pensa muito Antes de tomar Essa decisão Sabe É isso que você falou Fala com pessoas Que você confia Que você acha Que vão entender melhor E tal Mas que você Realmente confia Que não vão Ser filhas da puta De sei lá Falar pra alguém Que você não quer Que você não Não se sente confortável De saber Sabe A Bel com Editeus Assim Ele é meio bichinha Também Se liga Se liga Fica ligada Cara Vocês são ridículos Bel você é maravilhosa Bel fofá Bel e chat Bom Amo seus conselhos E aqui vai minha situação Tenho me sentindo muito mal Em relação aos meus estudos E há um tempo Consegui entrar na IF Pra fazer um curso Mas sempre tenho a sensação De nunca fazer o suficiente E ontem acabei tendo Crise de ansiedade Quando estava estudando Algo que nunca tinha acontecido Bom Tá mais pra um desabafo Ela mandou E mandou um kkk Mas adoro a sua opinião E a do chat Bom Eu já passei Tanto por isso Que eu me sinto assim Olha A pessoa Pra falar disso Só que Eu não tenho como Dar nenhum conselho Além de você Procurar ajuda profissional Mesmo Sabe Porque Só na terapia Você vai conseguir Fazer uma auto-reflexão Que vai ser Importante o suficiente Pra você Conseguir perceber Como esses pensamentos São destrutivos No momento que você Coloca ele Acima dos outros Tipo Acima da sua capacidade De estudar Acima da sua capacidade De trabalhar Acima de qualquer coisa Sabe Você Esses pensamentos Eles Não vão desaparecer Da noite pro dia Só porque você Começou terapia Mas você vai ter Uma noção melhor De como Não priorizar eles Entendeu Eu acho Que ficou Entendível Porém se não Desculpa também Um sentimento Um filme sério Conforto Nossa Tem tantos Calma O Paizão Um filme que eu sempre assisto Pra me confortar É Questão de tempo A série Heartstopper Inteira A série Firefly Lane Muito boa O clube do crime Das quintas-feiras Falaram ali Mas É um livro Não um filme ou série Porém é um livro Também confortável Modern Family É uma boa The Office Sempre assisto Uns episódios aleatórios Por que crianças matam Um livro sobre a Balsamini Muito boa pergunta Um livro Uma música da Taylor A Redoma de Vidro Mirrorball Nossa Eu amo A Redoma de Vidro Eu tenho vontade de reler ele Porque eu li ele tão nova Sentimento um livro Tentar se encontrar No meio de uma mudança Na casa dos sonhos Nossa Ele é pesado Então toma cuidado Tá Mas na casa dos sonhos Tem um pouco essa vibe Kawa Um livro que me deixe mal Xoxo Capenga Triste Miserável Em situação de barril Querendo ir De Evelyn Hugo Querendo ir De Evelyn Hugo Cara Uma vida pequena A gente vira no amor E acerta na solidão Nossa Tem muito livro triste Assim Que eu já li Porque eu sou viciada Em livro triste Por Lugares Incríveis É uma boa também O quarto É o quarto Ou o terceiro Aquele De Heartstopper Hein gente Eu não lembro agora Mas eu Aquele lá De Heartstopper É o quarto É o quarto É o quarto O terceiro Também tem um negócio Que me gatilhou um pouco Mas é o quarto Flores pra Algeno Também Flores pra Algeno Orlin Live Também Vocês lembram eu falando Nossa gente Tô chegando no final Nem Sei lá Não sei porque as pessoas Choraram tanto e tal Aí eu na última parte Ai ai Pochete esquecida do Gui Mandou Sentimento de estar se sentindo Uma merdinha depressiva Totalmente substituível Que odeia a sua cidade De nascença Objetos cortantes Lembrei de objetos cortantes Em Daisy Mason Não tem uma Não, não é em Daisy Mason É outro Que tem uma parada assim Da detetive voltar Pra cidade que ela odeia Com o que era Tem isso em objetos cortantes Mas tem em outro É verdade Não é livro Mas assiste Lady Bird Que é uma boa pedida Pra este momento Não, não é É Meryl Fistão É uma boa também Mas não é livro, né A pessoa pediu o livro Meryl Fistão É muito boa Uma das melhores Que eu vi Caralho Eu já tô Não tô mais conseguindo Me ver com esse filtro Tem esse também Que fica mais bochechudinha Que ódio, cara Lindinha Cara, isso aqui Eu tô no meio De um frango Cara Meu Deus do céu É um pão Não, um pão Tem um pão também Um pão aqui, ó Fora da casinha E vai descendo E vai descendo Até que fica Fora da casinha Cara, que ódio O outro era pão doce Mas parecia um frango bombado Não, pior que parece um pão Agora mesmo Um frango grelhado Bombado Junto com pão Pão de Bel Ai meu Deus do céu Eu se divirto, né Eu se divirto Com pouco Esse aqui é o meu oficial, né Esse aqui eu gosto muito O pão do Gustavo Do BBB Que ódio Esse eu não posso ver Eu não posso ver Esse O cabelo Amiga Anda Vamos no shopping Tô indo Eu tô indo Te buscar No shopping Amiga Tá bom Então vem Tá indo Olha a minha bolsinha Ó Ai que raiva Esse aqui é um pouco Assustador Gente Olha a boca mexendo Ah Ai que raiva L Yong E aí Silvia, eu quero ficar ligado, hein? Meu Deus, que saudade, eu sofro 25 meses. Se liga, fica calma, hein? Oi, Checa, boa noite. Oi, Checa. Xereca. Olá. Tem o de churros também, ó. Cara, churros com coisa de Natal lá no fundo. Isso é um churros mesmo? É, né, ó. É um churrão. Sim, Aninha, você parar de se comparar! Para de se comparar com os outros, Aninha! Ai, porque fulano passou e não passei, mas você não é fulana. Obrigada, hein? Tamo junto. Juno, coração. Bela batata de gostos da nossa. Vou acabar contigo, Aninha. Eu vou acabar contigo. Obrigada, Cristiano, pelos 15 meses. Obrigada, Everton, pelos 25. Cara, não é possível. Gente! Não é possível! Feliz aniversário, Beló Caxereca. Eu não consigo. Cara, eu fico em choque. Obrigada, hein? Abelha Rodrigo. Te amo, Bela Abelhinha. Bela Abelhinha. Obrigada, Igor. Mesa arremessada da Bel. Muito obrigada pelos 20 bits. Ai, gente. Credo que é assustador, velho. Eu fico passada com o trekking. Sabe? Cara, eu fico passada com esses filtros, menina. Eu adoro esse, ó. Que é só um negocinho lá. Tem a batata natalina também. Por que que eu salvo, né? Essas coisas aqui. O que é isso aqui? Cara. Gente. Meu Deus do céu. Coloca a batata com a bolsa pra mostrar pro neto. Olha aí a bolsinha da Chanel. Olha o meu rabo. Descavado. Eu tô louca. Eu estou maluca. É, a bolsa não tem um braço pra apoiar. Não tá apoiando em nada. Mas ela tá aqui. Ai, ai. Eu sou muito besta, né, velho? É foda. É complicado. É complicado. É, a bolsa não tem um braço pra 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 não tem um braço pra